Então, como eu tinha falado anteriormente com vocês, hoje vamos trazer alternativas de exercício com qualquer material que vocês tenham em casa. O material de hoje escolhido foi a cadeira. Então, peguem uma cadeira e vamos começar. Então, primeiro ponto importantíssimo, alinhar a postura, que é uma consciência corporal que vamos adquirindo com a prática, certo? O primeiro exercício seria só sentar, levantar. Lembrando, a princípio, os pés bem juntinho, os braços alinhados e a postura também. Faz isso, esse exercício, para iniciantes, de oito repetições, de oito a dez repetições, para que a gente possa ter uma sequência. Pernas bem juntinhas e eu vou, sentei e levantei. Sentei e levantei. Para que a gente vá intensificando o exercício, a gente pode utilizar os braços elevados e fazer a mesma sequência. Sentou, levantou. Sentou e levantou. Lembrando sempre, para iniciantes, repetições de oito a dez vezes, certo? O próximo exercício, vamos ficar sentados na cadeira, lembrando de alinhar a postura. Nunca encostar o ombro e sempre alinhar a postura. Deixar os pés apoiados e vamos só fazer aqui. Apoia os dois pés e só. Elevam a perna. Elevou, baixou. Elevou, baixou. Elevou, baixou. Certo? Depois vamos fazer a sequência com a outra perna. Elevou, baixou. Elevou, baixou. Vamos fazer a mesma sequência, com oito repetições, para cada série de exercícios. O terceiro exercício, vamos continuar sentados, só que ao invés de levantar uma perna de cada vez, vamos levantar as duas. Ajeita a postura. Podem segurar, apoiar nas pernas. Como vamos estar trabalhando a contração muscular, é normal dar uma ligeira tremidinha na musculatura, mas é normal, certo? Vamos fazer isso aqui, ó. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Lembrando sempre da respiração, certo? A mesma quantidade, oito a dez repetições para cada exercício. Para finalizar, a gente volta à série com os três exercícios, fazendo de oito a dez repetições. No terceiro momento, vamos estar utilizando um cabo de vassoura, cabo de rodo, que vocês tenham em casa. Pode ser um pedaço de madeira, para estar trabalhando a parte de membro superior. Vamos estar trabalhando o braço. Demos dicas de membro inferior com exercícios para a perna e agora para o membro superior, certo?